E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é a Belinha E hoje eu tô com o meu TortoBit aqui, talvez o áudio do microfone esteja melhor Deixa eu diminuir o som aqui Deixa eu ver, pera aí Tá muito alto aqui Senão eu vou ficar solda, né? Enfim, a gente vai pro vídeo aqui de GTA Sandras Que um inscrito mesmo me pediu e obviamente eu vou fazer Antes eu vou mostrar as configurações que é jogável Deixa eu dar um Options Deixa eu ver aqui, é Display Setup E... Essa é a qualidade jogável Ah, mas não tem Resolute, não tem Draw Distance, não sei o que Eu queria que vocês deixassem nos comentários Alguma coisa que explique por que o GTA fica com a tela piscando Eu não sei se é o celular Não sei se é o... O... O processamento, não sei Eu... Sinceramente eu não sei O que que é Eu tentei deixar todas as opções desligadas Eu acho que mesmo assim ele ainda fica Deixa eu ver, a qualidade fica bem ruim mesmo Não sei se é algum bug Se é a versão que eu peguei Porque essa versão aqui Pra quem não sabe, né? Pirata Deixa eu dar um... Um resumo game Infelizmente vocês não vão poder ouvir o áudio Porque... Eu não quero tomar strike de direitos autorais Essas coisas Então é melhor fazer sem áudio mesmo Deixa eu ver Eu tinha pegado o carro da polícia Eu ainda estou com... Ó Eu não sei por que que fica piscando a tela Não faço a mínima ideia Eu já tentei diminuir toda a qualidade Mesmo com a qualidade tipo... Bem lixona mesmo Oh meu Deus Ele não sai Ele não sai essas piscadas que as vezes atrapalham o jogo Eu não sei se é por causa do... Por causa da placa de vídeo Do celular Eu acho que talvez seja Ó, vocês viram? Viram? Vocês viram, né? Então, a jogabilidade fica... Bem zoadinha mesmo Deixa eu ver Eu não fiz nem a primeira missão ainda Deve chegar lá com... Um bagulho da polícia, né? Eu atropelei a puta E ó, já aumentou Ai, cara Psss Deve tomar tiro Por enquanto ainda não sei Tem um cheat desse jogo aqui Deixa eu ver aqui Vamos tentar mudar o... Tipo, os bugs melhoram quando diminui o... Quando eu... Você aumenta aqui, ó A resolução do jogo E algum dia dá de distância E eu deixo tudo no off Aí fica mais ou menos Mas fica, tipo, roda de boa Mas fica essas... Essas travas... Essas bugagens na tela E eu não sei o que que é Deixa eu ver Onde que é CJ, CJ Eu já fiz essa... Eu já fiz a primeira missão Não, ali... Ai, meu Deus Agora Fudeu agora Deu bosta Ai, deu bosta Cadê? Eu quero roubar esse carro aqui Não, é... Eu roubei o carro em movimento, né Ó Sai, polícia Já tá Já... Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tá Ah, shut the fuck Cara Tinha uma polícia Perto da minha casa Deixa eu tirar Ah, véi Cadê? Deixa eu dar um tapa no policial Biggs Oh, entrei na missão No paia, né Não, calma Ah, vocês podem ver que Ele tá rodando de boa Mas ele fica dando aquela Bodegagem lá Aquela coisa maluca lá Ó, esse aqui é o do cemitério Nossa, vai chover Um trovão agora Ó, explodiu o carro Que bosta Não, acho que esse aqui é a primeira missão Eu acho Ah, que maravilha O bagulho bugou Não sai mais Olha bem, ali vai ter um carro Que vai pegar a gente, eu acho Ó, já fiz milhares de vezes Essa missão aqui No Playstation 2 No PC Quando eu ia na Lan House Nossa, tinha Lan House Que perto de casa Sai, viado Vai, meu filho Corre Não Não, filho da puta Ih Não Vai, a polícia e os caras A polícia e os caras A gente rodeia Tá, não vai dar, né Sabia Sabia Ah Ah, velho Agora a polícia me pega Ah, mas esse jogo é do caos É do horror Do Esse jogo é violento mesmo Foda-se Oh, meu Deus Oh, os viados Bala Ai, ainda bem que passou reto Ainda deu pra eu correr Vai, dá pra eu correr agora Não vira não, não vira não Isso Obrigada Olha Até que tô jogando bem Milagre Milagre Eita, motherfucker Checkpoint save É, porque a polícia tá atrás de mim, né Acho que bugou o jogo, cara Ou porque Sei lá Ficou mais difícil Sai, merda Não conseguiu pegar um cara de bike Eu lembro que aqui tinha O que que era um Era um extintor, eu acho Ó Pista de skate A gente vai passar por ela Oi Oi, a polícia vai entrar aqui dentro Certeza Ou tá me esperando ali fora Não é possível Eu acho que bugou mesmo Ó a minha vida Eu acho que a próxima eu morro Antes de completar a missão Não Não Corre Corre, maluco Não, véi Não mata eu, não Isso Isso Obrigada Ah, e um carro da polícia, mano Não Não, vou passar reto Move, CJ Eita Tô movendo Tô movendo Tô movendo Isso Consegui Os caras da bike Beleza Cara, esse jogo tem muito Tem muito palavrão Não sei, eu não Mas acho que isso foi pra Tipo, sei lá Mostrar o linguajar deles Das comunidades E eu tenho certeza Que é assim mesmo Porque eu moro perto de uma, né E é assim mesmo Agora eu posso salvar Não, vamos guardar a bike, né Vou Guardar a bike, né Que ninguém merece Ficar andando com a bike Beleza Então é isso É isso aqui, pessoal Vou ficando por aqui E Até o próximo vídeo Parece que Eu tava jogando aqui Não bugou muito, não Mas Se você tiver O J7 E quiser colocar Alguma coisa Nos comentários Vocês coloquem Se rodou Qual qualidade Rodou melhor Manda um Ah, não tem como, né Mas, sei lá Manda alguma coisa aí Fala pra mim Me adiciona no Skype Manda Uma screenshot Do teu telefone Pra Pra mim Ver qual qualidade Tu tá rodando Não sei Enfim Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu Fui Tchau